Oi pessoal, bora almoçar mais eu pessoal, hoje eu vou comer farofa de arroz com carne porque eu fiquei com preguiça de esqueta feijão, só tava sozinha aqui, tava lavando essa cozinha porque tava podre pessoal, de chujeira né, então o jeito é lavar e eu tô suada, porque aqui tá muito calor, parei agora, falei vou comer uma farofinha de arroz com carne tem ovo, não quis ficar também, já falei farofa de ovo então esse aqui é meu almoço ó, depois eu vou fazer um suco pra não tomar e tá bom demais que eu quero viu, tem vizão de geladeira, não tô com a faixinha que tava jogando sozinha a turma tava pra escola sem comer, porque não deu tempo de comer eu tava fazendo uma faixinha aqui em casa, ó, suei, aí ela saiu sem comer eu falei, ó, todo mundo saiu assim também, o esposo não tá aqui trabalhando fora também aí eu fui farofa comenta aí se vocês gostam de farofa carne cozida, carne frita e é isso aí, valeu viu curte, comenta e compartilha fala aí se vocês não gostam de uma farofinha assim ó o seu almoço tá pop demais Tchau.